É uma ausência diária. A pessoa está ali, mas não está. Ninguém trabalha para errar, a gente trabalha para acertar. Principalmente a gente na área da saúde que me acha com vida. Foi uma luta muito grande, um sofrimento, porque todo dia eu morri aos pouquinhos, durante muitos dias. Garantir que uma coisa ou outra coisa, ou a complicação, ou o resultado não alcançado não vai acontecer nunca, é impossível. Dentro da medicina, essa palavra nunca, ela não existe. São sete anos de muito sofrimento, porque a cada audiência, a cada novidade do caso, a gente revive tudo de novo. O erro médico com meu pai se deu da seguinte forma. Ele teve um AVC hemorrágico, foi prontamente atendido, fez uma cirurgia de sucesso, foi colocado no coma induzido. No pedido de retirada do coma induzido, pois ele estava bem, já ia sair da UTI para o quarto, aí foi uma sucessão de erros. Não deixaram ele contido, tiraram esse coma induzido ao ponto de ele acordar numa troca de plantão de madrugada, para o início da manhã. No que acordou, ele se estubou, ou retirando o tubo, que é normal de qualquer pessoa que dá uma sensação de sufocamento, ou balançando, até se agitando demais. Como ele não estava contido ao leito, ninguém viu na UTI. Só perceberam quando ele teve a parada caso respiratória, porque aí apita a máquina. E o médico plantonista que estava na UTI, não sabia fazer a abertura e não conseguiu reentribuar, tendo a necessidade de vir outro médico que estava na urgência. Uma lesão que era do lado esquerdo do cérebro, isoladamente ali, pelaquela lesão inicial que teve, virou uma mancha total no cérebro, ou seja, ele teve uma lesão dos dois lados muito grave, ficando em estado vegetativo. Erro médico é o dano provocado no paciente pela ação ou inação do médico. É uma conduta profissional inadequada, caracterizada por imprudência, imperícia ou negligência. A imprudência é o colega médico que não toma um cuidado de um procedimento, o próprio não faz, faz uma imprudência em fazer alguma coisa. A imperícia não está capacitada para fazer aquilo. Eu sou ginecologista, vou fazer uma neurocirurgia, acho que isso é imperícia, não posso fazer, não estou capacitado. E a negligência é eu negligenciar alguma coisa que eu estou fazendo. Eu não tenho o devido cuidado, eu não tenho o devido amparo das coisas e tudo mais. Só em São Paulo são 5 mil processos por ano, novos. Mas nós conseguimos medir o que chega no poder judiciário. Aquele paciente que se conforma, que atribui aquele resultado negativo à vontade de Deus, ou à fraternidade, e não questão judicialmente, nós não conseguimos medir. Mas, seguramente, 700 mil casos por ano no Brasil. Ela foi fazer uma lipo. Ela já era muito bonita, era muito magra. e ele não teve muito cuidado, perfurou o rim dela e foi alertado para que parasse a cirurgia. Não deu o socorro devido. De repente, se ele tivesse escutado o anestesista, talvez ela pudesse estar aqui com a gente. Ele alertou que ela estava perdendo sinais vitais, mas ele continuou com a cirurgia. E quando ele resolveu socorrer minha filha, não deu tempo mais. A cirurgia plástica é uma especialidade que cresce muito. Cada ano a gente sabe que o número de pacientes que procuram a cirurgia plástica aumenta, porque é uma cirurgia que é mais acessível. Antigamente poucas pessoas tinham acesso a fazer cirurgia plástica, hoje é diferente. E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em termos de número de cirurgias plásticas por ano. A pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostrou que o Brasil realizou mais de um milhão de procedimentos em 2015. Os mais comuns são lipoaspiração, implante de silicone nos seios e cirurgia da pálpebra. 60% das cirurgias que terminaram em processo, que estão no judiciário, foram feitas por profissionais que não são cirurgiões plásticas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a relação entre médico e paciente gera um contrato de obrigação de resultado. Conforme decisões do tribunal, o cirurgião plástico, ao oferecer os serviços, se compromete a alcançar o resultado estético pretendido. Caso ocorram falhas ou os resultados não sejam obtidos, o cliente pode acionar a justiça para reparar eventuais danos morais e materiais. A jurisprudência do STJ mantém entendimento de que nas obrigações de resultado, cabe ao profissional demonstrar que eventuais insucessos relacionados à cirurgia decorrem de fatores alheios à sua atuação. Essa comprovação é feita por meio de laudos técnicos e perícia. A obrigação de resultado dentro da medicina é uma situação muito complicada de você caracterizar, porque o resultado não é uma coisa objetiva. Então, o resultado de uma cirurgia plástica, existem muitos fatores que estão somando para chegar naquele resultado final. Então, existe a técnica cirúrgica que foi aplicada, existe uma situação clínica do paciente, se ele tem algum tipo de agravo à saúde que pode complicar a cicatrização ou o resultado dele. Existe o comportamento do paciente, o seguimento das orientações médicas e as complicações que podem advir de toda forma de algum procedimento cirúrgico. Ele queria muito fazer a cirurgia de redução de estômago, ele tinha 21 anos, era obeso, e eu vendi minha casa para pagar a cirurgia dele, e foi quando tudo começou. O meu filho operou, saiu da cirurgia por volta de 9 horas da noite, e ele não levou ele para a UTI. No outro dia, um outro médico, que também acho que era da equipe cirúrgica, constatou que ele tinha uma fístula, que um ponto no estômago dele tinha rompido, um grampo. E aí, eles não levaram ele para a UTI, continuaram com ele no quarto, foram deixando, ele ainda ficou 3 dias, depois deram alta para ele, mandaram ele para casa com a fístula, que é um erro gravíssimo. E depois de 3 dias, ele começou a passar muito mal, senti muitas dores, demoraram 5 dias para internar ele na UTI e fazer a laparotomia, que é o processo de limpeza do local onde tem infecção. Foram 54 dias de UTI, até que ele faleceu, porque ele não aguentou mais, ele lutou muito para viver. Ninguém trabalha para errar, a gente trabalha para acertar, principalmente a gente na área da saúde que me acha com vida, que às vezes um deslize, você perde a vida de uma pessoa. O que eu sinto é a angústia de quando alguma coisa sai do controle, como que o médico, como que o paramédico, que está ali na linha de frente, fica, e que às vezes é uma marca do ponto de vista não só profissional, como até psíquica, irreparável para a gente, entendeu? Então a gente, nós médicos e servidores da área da saúde, eu acredito que a grande maioria das pessoas trabalham com uma adrenalina bem intensa para que haja o acerto. Garantir que uma coisa ou outra coisa, ou a complicação, ou o resultado não alcançado não vá acontecer nunca, é impossível. Dentro da medicina, essa palavra nunca, ela não existe. Muitas coisas podem acontecer e o resultado pode não ser alcançado. O erro, ele é normal. Ele acontece. Agora existem níveis e níveis de erro. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Normalmente, os casos de erro médicos são difíceis de ser provados e erros hospitalares também. Esse caso não ocorreu dúvida e mesmo assim houve uma sentença de dano moral por uma pessoa que é pai de seis filhos, avô profissional ativo no auge da sua carreira, aos 54 anos, ficar nesse estado vegetativo. Em nenhum momento eles reconheceram o erro, ficaram falando que era normal, que foi uma fatalidade, que o Robson ia sair, ia conseguir sobreviver, que eu tivesse paciência. E o tempo foi passando e o quadro dele foi só piorando, piorando, até que ele veio a óbito. Eu soube que o anestesista já tinha saído e tinha ido até a polícia e foi ele que denunciou que tudo já tinha acontecido. Eu sei que ela não vai voltar mais, eu já registrei isso, mas são sete anos de muito sofrimento, porque a cada audiência, a cada novidade do caso, a gente revive tudo de novo. Eu nem ia entrar na justiça. Aí a instrumentadora cirúrgica da cirurgia dele veio na minha casa, porque eu fiquei muito abalada, meus filhos, e a convivência foi muito grande durante todo esse tempo, ela ficou com dó de mim e aí ela começou a relatar esses erros todos que teve. Ela mesma me procurou, foi até o meu advogado também, aí eu decidi entrar na justiça. No início, a gente buscava duas coisas. Uma era para manter ele vivo, porque estava impossível. Na época, nove anos atrás, era quase 16 mil por mês. A outra era buscando justiça. De fato, justiça. Que isso servisse de exemplo para não acontecer com mais ninguém. Porque ninguém merece uma dor dessa. Nem a pior pessoa do mundo merece ficar em nove anos preso no seu corpo, na sua cama, entendeu? E sua família assistindo isso. Ninguém merece isso. Pelo menos, eu posso dizer que ele foi condenado. Não foi o que eu queria, o que eu esperava. Dois anos, medidas restritivas, prestar algum serviço à sociedade, que talvez ele nem vai prestar, porque eu sei que ele já recorreu. De repente, nem isso ele vai acontecer. Talvez ele nem preste nenhum serviço à sociedade. A indenização, ela tem várias facetas, né? Você tem os danos materiais, que é aquilo que o paciente efetivamente gastou ou razoavelmente deixou de receber. Você tem os danos morais, que é a dor espiritual, o constrangimento, a vergonha, sentimento de perda, de vazio, de auto-rejeição, de repulsa que o paciente sente. O dano estético, que é o quê? É o enfeiamento da aparência física do paciente. E agora você tem uma nova modalidade, que é o dano existencial. É uma coisa muito mais forte, mais abrangente do que o dano moral, o dano estético. É aquilo que compromete o projeto de vida da pessoa. Foi muito difícil para a gente, né? Tudo que a gente tem passado até hoje. E já são seis anos que se passaram e até hoje, né? Ainda não consegui, né? Essa causa ainda não se acabou para mim. Essa história ainda não acabou. As pessoas que gostam da minha filha e a família precisavam de uma resposta. Não podia ficar totalmente impune. Ah, agora estou feliz? Claro que não. A vida da minha filha não valia só isso. É uma ferida que eu vou levar para sempre. Que ele abriu e não vai curar nunca. De imediato, o juiz viu a quantidade robusta das provas que existiam da necessidade do requerente, né? Do caso do paciente. E deferiu a eliminar, mandando que essas empresas colocassem tudo o que fosse necessário para a manutenção do paciente. Sob pena de multa diária, na época de R$ 2.500,00 a multa diária. As empresas nunca cumpriram isso na época. A gente demandou, depois de um ano, uma execução de multa. Eles continuaram a não cumprirem. A gente entrou com uma nova execução. Essa nova execução foi mantida o valor. E uma das empresas começaram a cumprir parcialmente isso. Começaram a mandar equipe de enfermagem, alguns equipamentos, materiais, alimentação. E uma das empresas não cumprem até hoje. No STJ, o número de recursos decorrentes de ações indenizatórias em supostos erros médicos de 2000 a 2012 cresceu 1.600%. No ano passado, foram julgados 805 processos com o tema. O judiciário, ao aplicar sanções, ao aplicar essas indenizações em valores de fato, que vão causar alguma diferença econômica nessas empresas, ele acaba, de certa maneira, colocando um freio nesses erros, nessas imprudências, nessas negligências. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. De fato, o Brasil existe hoje um acesso à justiça. Isso é uma coisa para ser admirada, para ser fomentada, sabe? Porque a gente vê países de primeiro mundo onde esse acesso é caríssimo, onde não existe esse acesso, sabe? Então, assim, aqui ainda existe isso. Tem que ser preservado, tem que ser procurado. O primeiro procedimento é conversar com o médico, com a equipe de plantão, com a ouvidoria do hospital, saber tudo o que foi que aconteceu, para que seja esclarecido. E isso é de fácil entendimento realmente, para que depois tome as providências. Então, primeira coisa, vai no Conselho Regional, faz uma denúncia, uma representação, deixa o Conselho julgar. E o julgamento do Conselho é uma prova pré-constituída. Por menor que seja a pena aplicada ao médico, mesmo que seja uma simples censura, uma simples advertência reservada, é uma prova pré-constituída. Por quê? Se o Conselho censurou ou advertiu, é porque o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Isso é uma prova já pré-constituída, para que o juiz possa julgar lá no processo indenizatório. Você tem as punições leves, moderadas, as graves, até a cassação do registro, né? Se o médico é reincidente também, e qual foi a gravidade e no que ele se enquadrou, realmente. Então, através do pontuário, através da sindicância, do processo, através de uma câmera técnica que analisa isso. Quando existe um erro médico, ou uma insatisfação do paciente, não precisa ser só um erro, só uma complicação, pode ser uma insatisfação. E o paciente realmente vai abrir um processo contra o médico. Então, existe a figura do perito, que é o profissional médico, que vai avaliar aquela situação e vai julgar o que aconteceu, o que participou para consolidar aquele resultado ruim, e aí imputar ou não ao médico a culpa do erro. Em 2015, a quarta turma do STJ, em decisão unânime, negou a pretensão de um hospital para que a corte considerasse exorbitante o valor a que foi condenado em ação de indenização por procedimento em criança de pouco mais de um ano. A menina sofreu sequelas físicas após uma parada cardíaca que a deixou em coma por vários dias. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a relevância dos bens jurídicos que os profissionais de medicina se comprometem a resguardar, pessoalidade e confiabilidade, são características suficientes ao reconhecimento da importância desse tipo de dano. Qualquer processo judicial nunca ganha quem tem o melhor direito, ganha sempre quem produz a melhor prova. Então, quem tiver capacidade de produzir a prova mais convincente para o juiz, ele acaba ganhando o processo. O prontuário esclarece tudo, não tem como. E é em cima disso que se faz as avaliações, se encaminha a sindicância, o processo e tudo mais. É o que está escrito, é a vida do paciente que está ali. O prontuário médico é um documento com todos os dados relativos ao paciente, descrição e evolução de sintomas e exames, além das indicações de tratamentos e prescrições. Apesar do termo prontuário médico, o documento é de propriedade do paciente, que tem total direito de acesso e pode solicitar a cópia. Uma parte da consulta, ela deve ser para informar o paciente o que é o procedimento que ele vai fazer, como esse procedimento é feito e quais complicações esse procedimento traz com ele. Então, para todo tipo de procedimento, estatisticamente, existe um tipo de complicação. E isso deve ser informado ao paciente antes da cirurgia. O médico é a peça central do processo de atendimento e ao redor dele ele precisa estar respaldado por condições de trabalho para que ele possa atuar. Então, a falta da medicação, a falta de insumos, a falta de UTI, a falta de hemodiálise, a falta de sangue, falta de equipe preparada, um conjunto não funcionando de rotinas, uma série de fatores, pode levar esse profissional a um erro médico. Na consulta, ele tinha dito que lá tinha banco de sangue, tinha UTI e infelizmente não tinha nada disso. Não tinha nem UTI móvel sequer. Então, infelizmente, minha filha não teve nenhum tipo de socorro. Cuidado número um é procurar um profissional habilitado. O paciente pode fazer isso através do site da sociedade, cirurgiaplastica.org.br. Existe uma área onde consulte seu cirurgião plástico. É só ele botar um nome, o estado, ou às vezes só o nome e o sobrenome. Ele consegue ter acesso à formação daquela pessoa e saber se ele realmente é um cirurgião plástico ou não. Uma vez em contato com seu cirurgião plástico, esclarecer tudo sobre o procedimento que vai ser realizado, principalmente as complicações. E a terceira orientação que a gente dá é que procure um local adequado para se fazer a cirurgia. Procurar saber quem vai operar, quem é a equipe médica, onde você vai operar, se tem UTI, se você vai ser resguardado, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode ser evitada. Esse médico mesmo já tinha processo antes, eu não sabia. Eu só fiquei sabendo depois que meu filho morreu. Tenho certeza que depois do que aconteceu com a minha filha, muita coisa já mudou, de verdade, assim. Eu fui informada que várias coisas já melhoraram. Muitos cuidados que não existiam, hoje eu já sei que existem. A conferência das coisas hoje, a repetição de manobras, de atos, que você vai se certificando disso, e aumenta muito a margem de segurança. Então são protocolos que vêm vindo cada dia a mais, porque uma medicação de um paciente não vai para o outro, o horário de uma medicação não muda, não encavalha ou não falte, né? Então tudo isso é protocolo, isso é evolução de trabalho na qualidade, é controle de qualidade isso. Empresas que não condizem com esse tipo de ética, com esse tipo de profissionalismo, tem que acabar. E o judiciário é ótimo meio regulador para isso. É muita falta que eu sinto do meu filho, jamais, minha vida vai ser a mesma, nunca mais. Hoje eu já tenho dois netinhos, meu filho mais velho já casou, mas é muito difícil. Às vezes, chega algum amigo aqui que ele não vê há um bom tempo, ele consegue ainda externar com lágrimas. Ao mesmo tempo a gente fica feliz, porque vê que ele está entendendo alguma coisa, e ao mesmo tempo arrasado. Porque é uma situação que ninguém merece, ficar preso ao próprio corpo. Minha avó sabe que a minha mãe foi, mas que uma parte dela ainda está aqui, que sou eu. Minha avó, mas que tudo isso foi. Amém. Amém.